Pediram para comentar aqui uma matéria que saiu dizendo que alguns desenvolvedores tinham reclamado da obrigatoriedade de lançar jogos para o Xbox Series S, se quiser lançar para o Xbox Series X também, né? Então tem o Xbox Series X, que é a versão mais poderosa do Xbox, e tem o Xbox Series S, que é uma versão nerfada, porém muito mais barata, muito mais acessível de console de nova geração. E a proposta dele é realmente rodar jogos da geração toda, só que, claro, você vai comprar um videogame mais barato, mais leve, ele também vai ter menor capacidade, não vai atingir grandes resoluções, grandes FPS e tal, mas para quem só quer jogar, tá louco de bom. Meu Xbox é um Series S, sou felizasso com ele, né? Eu fui viajar, bem no fim de semana, que estavam fazendo beta do Street Fighter 6, eu levei ele para a viagem lá para jogar no hotel. Se fosse para levar um Series X, por exemplo, já ia ficar ruim de levar um trambolho daquele na mala. Playstation 5, mesma coisa. Levei o Series S lá, joguei o Street Fighter 6 com uma resolução um pouquinho menor, dane-se, rodei liso, delícia, gostoso de tudo. Mas diz que tem desenvolvedor aí reclamando. Galerinha pediu para eu comentar então, né? É, matéria aqui do TudoCelular, foi o que eu achei aqui primeiro na busca, tá? É, quem reclamou disso daí, é, foi o, os desenvolvedores da Rocksteed Studios, né? O que ele está falando aqui? O desenvolvedor da Bossa Games, ah, foi da Bossa Games, A Ian McClurray, entrou na polêmica do Xbox Series S e estaria limitando a criação de jogos. Recentemente, o fato de Gotham Knight e a Plague Tale Requiem não terem modo de 60 FPS nos consoles gerou reclamação de usuários e comentários de desenvolvedores que decidiram se posicionar sobre a questão. A discussão começou quando um desenvolvedor da Rocksteed Studios disse que um console da atual geração não é muito mais poderoso que um da geração passada. Então, McClurray revelou que muitos estúdios não queriam ter a obrigação de lançar uma versão para o Xbox Series S. Quando o jornalista de games, Jeff Gertzman, defendeu o Xbox Series S da Microsoft, olha a resposta do cara. McClurray disse que muitos preferiam não ter que lidar com um console menos poderoso. Segundo ele, muitos estúdios se reuniram para buscar formas de como remover o requisito de lançar jogos no console mais acessível, alegando que o Xbox Series S está sendo um entrave no ciclo de desenvolvimento de novos jogos para a atual geração. Após os Suárez frisarem da capacidade do console de atingir 60 FPS, McClurray disse que são necessários diversos sacrifícios, como abaixar a resolução para 720p, sacrificando a qualidade dos jogos. É uma desculpinha bem mequetrefe aí dos caras, sabe? Ah, mas tem que reduzir a qualidade do jogo para 720 FPS. Reduz! Os caras lançam esses mesmos jogos para PC com várias opções para o jogo conseguir rodar até em PC super barato. Por quê? Quanto mais máquina eles conseguem rodar o jogo, mais eles vão vender. Simples assim. Os caras fazem jogo para PC lá, só para PC tunadaço, para PC da NASA? Não, se você não tem uma RTX 3080, você não roda o jogo. Alguém lança assim? Não, eles lançam os jogos com grande alcance de hardware lá para o PC. Claro que se você tem um hardware mais barato, mais antigo, você não vai rodar o jogo na capacidade total. Mesma coisa para console. Essas últimas gerações de console, eles estão muito parecidos com a forma que os PCs trabalham. Na geração anterior tinha os consoles básicos e depois eles lançaram versões melhoradas. Foi o PS4 Pro e o Xbox One X. Lembrei o nome, que é tanto Xbox aí que a gente até esquece, né? Às vezes. E aí o que os caras fizeram? Eles fizeram os jogos com upgrade para quem tinha os consoles melhorados. Depois eles deram um upgrade para rodar no PlayStation 5 e Xbox Series. E para fazer o jogo com downgrade, a lógica é praticamente a mesma. O que eu entendi que o cara está falando aqui é que elas têm a preguiça de fazer as reduções necessárias para o mesmo jogo caber também no Series S. Por quê? Não sei. Porque o Series S a gente não sabe, a Microsoft não divulga, ou pelo menos eu não vi, né? O número de vendas que tem dos Xbox Series S e do X. Mas eu acredito que o S venda mais do que o Xbox Series X, né? Inclusive, eu vejo a Microsoft propagandeando mais o Xbox Series S do que o X. Por quê? O Xbox Series S é um videogame muito acessível, muito barato. O cara assim que é um jogador mais casual, não se apega tanto assim a FPS, a resolução e tal, vai numa loja querendo comprar um videogame para jogar um fifinha, ele vai querer um videogame que está mais em conta. É o Xbox Series S. Então ele vai lá, compra o Xbox Series S, leva para casa e joga o fifinha. Quem é mais engajado nos videogames, quem se informa mais e tal, eles já vão saber da existência do Series X, não precisa de propaganda do videogame para decidir se vai comprar ou não. Simples assim. Então eu vejo assim, né? Inclusive, teve série da Netflix que eu estava assistindo lá, que o... Qual que foi a série? Era uma série de adolescente que eles conseguiram resolver o crime através do Xbox Series S do maluco lá, porque tinha o registro das conversas que ele tinha tido com os amigos dele durante uma partida. O Xbox Series S, por que não colocaram o Series X? Porque a Microsoft tem mais interesse em propagandear o Series S e eles estão certíssimos nessa decisão. Eu já falei várias vezes que o Xbox Series S é uma benção nessa geração de videogame a gente ter um console mais barato para comprar, para jogar, que os consoles estão caros para caramba. Estão caros para caramba. Ah, não, mas nos Estados Unidos os caras aguentam pagar. Não é bem assim não, velho. Os caras não vivem na Disney. Quer dizer, tem uns que vivem. Não é todo mundo que tem lá 500 dólares, 550 dólares para comprar um videogame assim, a mistinha, é caro para o pessoal lá também. Por isso que lá mesmo o Xbox Series S também vende bem, certo? E essa diferença aí que eles falam que o Xbox Series S é um entrave na geração, para mim, não faz muito sentido, beleza? Porque eles conseguem reduzir a qualidade dos jogos para caber no Series S sem sacrificar o desenvolvimento, que é uma coisa que eles já fazem quando vão desenvolver jogos para PC. O que a geração precisa fazer é rodar dentro das plataformas de desenvolvimento que estão usando o Envog, então se eles são compatíveis com os indins, dê hoje aí, tá beleza? E a principal coisa que eles precisam é do SSD, também é uma das maiores características dessa geração aí, que diz que alguns jogos vão ter um load otimizado por causa do SSD e vai ter experiências de gameplay que não seriam possíveis em um videogame baseado em disco. Isso daí a gente viu pouco ainda até agora, né? Ratchet & Clank do PlayStation 5 foi um que usou melhor o SSD, mas por enquanto a gente não viu muito uso desse tipo, né? Experiências que não seriam possíveis em HDD rodando ainda. Mas o Xbox Series S tem tudo isso daí. O resto, né? Eu acho que os caras conseguiriam dar um jeito sim no desenvolvimento. Tanto, né? Que muito jogo picudo pra caramba que tá saindo agora na atual geração, tá saindo pra geração passada também. No Xbox nem tanto. Parece que a Microsoft já enterrou o Xbox One, né? Até porque eles têm um modelo que é até mais barato, que é o Xbox One X, né? Então, eles estão se dedicando mais ao Series S mesmo. Mas no PlayStation, o God of War Ragnarok, que tem os gráficos mais absurdos que a gente tá vendo nessa geração até agora, vai sair pro PlayStation 4 também. PlayStation 4 que é bem mais fraco que o Series S. Aí os malucos falam, não, porque é RAM, porque tem que reduzir a resolução. Reduz, reduz. Quem compra um Xbox Series S tá sabendo que não vai jogar jogo em 4K, em 60 FPS. Mesmo quem compra um Series X pensando que vai rodar os jogos nessa resolução. Tem muito jogo que não entrega essa performance, né? A gente viu no próprio Gotham Knight aí dos caras, né? Então, quem tá comprando o Series S tá sabendo que não vai ter toda essa qualidade. Tá beleza. Eu tô com o meu Series S ali, tô felizão com a resolução dele lá. Óbvio que eu não vou pagar menos da metade, eu acho que quase um terço do valor de um... Dependendo das promoções, né? De um videogame de alto alcance, achando que eu vou ter o mesmo desempenho. Óbvio. Então, tô satisfeito. Pode fazer 720 pra caber no Series S. A gente aceita, tá? Só vai lá e faz. Trabalha mais e reclama menos. Também tem isso aqui, ó. Que o Marcelo Santos comentou. Né? Se o console não roda 60 FPS, é só rodar pelo XCloud, né? Outra possibilidade é exatamente essa. Tem muito jogo de Xbox, que se você paga a Game Pass, você consegue rodar ele por nuvem. Pelo menos os jogos da Game Pass são assim, né? E esses jogos que rodam em nuvem, eles não rodam no Series S. Eles rodam no Series X. Então, é um jeito de você jogar jogos de Xbox Series X dentro do Xbox Series S. A qualidade não é a mesma, claro, né? Do que rodar nativamente no Xbox X na sua casa lá, que tem questões de compressão de imagem e tal. Só que eu fiz vídeo, né? De teste aí. Eu rodei o Forza Horizon no Xbox Series S. E pela nuvem, usando o Series X, dá pra ver bastante diferença, sim, no gameplay. Se os desenvolvedores chorar demais, pode ser uma alternativa, beleza? De ele rodar na máquina no Series X e no Series S através de nuvem. A Nintendo faz isso. A Nintendo lança vários jogos aí que normalmente não cabem no Nintendo Switch. Poderia receber um port pra caber lá no Switch, mas eles preferem vender o jogo pra rodar em nuvem, certo? Então, já tem um monte de jogo que é vendido no Nintendo Switch lá, que você vai comprar. Vai vir só o aplicativo pra rodar o jogo pela nuvem. Aí você vai jogar ele pela nuvem. É uma alternativa, né? Se tiver realmente alguma coisa, assim, né? Nessa geração que for absurda demais, que não dê pra converter de jeito nenhum pro Series S, pode ser uma alternativa eles rodarem por nuvem. Mas eu acho que dá pra tocar essa geração do jeito que tá, né? Tranquilamente no Xbox Series S, sim, né? Por tudo que a gente tá vendo dos jogos aí de maior desempenho e tal, nenhum fez feio no Series S. Nenhum fez feio. Exceto os jogos que já estavam dando problema de desempenho em outras plataformas. O Gotham Knight, eu não vi muita diferença dele, assim, graficamente falando, né? De performance, de animação, nem nada, que a gente não tinha visto lá no Arkham Knight, que já tem alguns anos. É um jogo excelente, por sinal. Mas, assim, teve uma melhora, mas não foi assim, nossa, que jogo espetacular que ninguém faz coisa igual, que você tem que ter uma máquina da NASA pra rodar. Não vi nada disso lá. Eu achei, assim, que ele tá bem dentro da média. Tem coisa muito melhor rodando no Series S. Se os caras não conseguirem, o problema é mais deles do que do videogame, na moralzinha mesmo. O que mais queria era os novos consoles fossem mais acessíveis. Olha, Series S. É disso que eu tô falando. É chato de você... Assim, você vai pegar um videogame mais barato, você já tá esperando que não vai ter o mesmo desempenho, mas você joga. Tá ótimo. E depois que eu gravei, que eu lembrei que, na verdade, o Rocksteed tinha prometido o Gotham Knight para o PS4 também, mas de certo que conseguiram converter ele pro PS4, deslistaram o console e agora vieram com essa aí, de que o Gotham Knight é true, Next Gen aí e não cabia no Xbox Series S. Conversa esquisita, né?